Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar das eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, que ocorrerão no próximo dia 18 de novembro. Hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Sergei Cobra Arbex, que é candidato à presidência da seccional da OAB em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, César. É uma honra estar aqui em Bauru e na sua presença, que é um grande colega, professor aqui da faculdade. Enfim, para discutir os assuntos da justiça e da cidadania e da OAB, é claro. Nós é que agradecemos. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. O que te levou, o que te motivou a sair candidato desta grande seccional que é a do Estado de São Paulo? Olha, a gente até pode. É claro que é uma grande honra você ocupar um cargo dessa natureza. É uma alegria você fazer parte desse processo eleitoral, que é um processo importantíssimo para a nação. A OAB representa pilar de sustentação do Estado Democrático de Direito, embora pouca gente saiba disso. E outras tantas queiram destruir a nossa capacidade enquanto advogados, enquanto defensores desse Estado de Direito. Mas esta alegria, essa honra, ela encontrou justamente um panorama de tristeza na advocacia. Isso é muito claro para mim, você que é professor de prática. Na prática, o advogado hoje sofre muito desrespeito, tem constante tristeza na sua atividade. Muitos estão, inclusive, com depressão séria, porque não conseguem advogar. Não tem o mínimo de estrutura para poder fazer esta profissão, que é tão importante que o legislador colocou como uma das mais fundamentais da história da nossa República. E, ao lado disso, eu encontrei um panorama, encontro um panorama de completa omissão de uma entidade que, por natureza, por vocação, por lei, por tradição, tem essa função de defender a sociedade civil, a advocacia, para construir essa grande história da justiça. Isso tudo me fez, ao longo de um tempo, porque na vida você está sempre evoluindo, e você constrói uma legitimidade. Eu não tenho um projeto de poder, eu tenho um projeto de valorizar essa advocacia, de trazer a OAB como protagonista de verdade da sociedade civil, para a gente poder avançar nesta democracia tão importante, que hoje é manca, é falha, porque ela não tem um dos pilares, que é de defesa. Então, tudo isso, aliado à minha história de defesa das prerrogativas profissionais, uma marca que eu carrego com muito orgulho, tudo isso me fez, dentro de um projeto, com grandes aliados, você sabe que a OAB é dirigida com muitos conselheiros, eu tenho dois aqui em Bauru, para a minha honra, o Pitino e o Truíjo, para caminhar, juntamente com a chapa local, para essa grande construção, que é uma OAB estadual, reverdadeiramente forte e respeitada pelos poderes. Essa questão que você acaba de dizer sobre as prerrogativas dos advogados, as nossas prerrogativas, é uma questão interessante, porque não há aí como se fazer a defesa de um cidadão, sem que o advogado exerça o direito à sua prerrogativa, como eu costumo dizer. Qual a sua mensagem aí, ganhando as eleições que estão por vir, aos advogados, no que tange especificamente a essa questão das prerrogativas? Olha, prerrogativas profissionais é uma expressão muito utilizada, principalmente em campanha, faz muito parte da retórica, todo mundo fala disso. Até me causa um pouco de espécie que algumas chapas, até mesmo a situação que está hoje no poder central da OAB, pouco fala a dizer, estamos trabalhando pelas prerrogativas. As prerrogativas profissionais, que são instrumentos de trabalho e são mandamentos legais para a existência até do próprio Estado Democrático de Direito, elas não são respeitadas hoje. Mas tem como origem, um vício de origem, que é a própria ordem não sendo respeitada. Você tem um presidente da Câmara dos Deputados que vem a público e aponta corporativismo na OAB, aponta que a ordem é cartel, tem que acabar com o nosso exame de ordem, e a ordem não reage. Você não tem uma postura institucional da entidade que venha fazer valer essa força institucional. Paralelo a tudo isso, o advogado sofre nos balcões dos fóruns, todos os dias, sofre nas audiências, e a ordem o que faz? Envia um ofício. Faz um programa de governo com relação a uma atitude só reativa, sem uma contundência para que esse colega possa efetivamente ser respeitado. O fato, meu caro César, hoje o advogado não adianta cobrar dele que ele formalize uma queixa contra o magistrado. Porque se a ordem não dá guarida, se ele não enxerga a entidade dando cobertura a ele, como é que ele vai se dispor com essa questão? Na verdade, nós temos que ter imediatamente uma postura da ordem que se coloque no lugar do advogado. Se tiver um problema aqui em Bauru, em Dracena, em Jacupiranga, ou mesmo em São Paulo, é o AB que tem que estar lá no lugar do advogado fazendo a representação. Para que ele não possa ser identificado e marcado por aquele magistrado. Isso falta todos os dias na ordem. O advogado é viltado, manda um ofício, a autoridade responde, depois há um desagravo, que é extremamente necessário, mas isso é muito pouco. A ordem precisa efetivamente representar administrativamente, criminalmente e civilmente contra esta autoridade que viola prerrogativas profissionais. A demonstrar, chega da era da humilhação, chega da era de subserviência e o Ministério Público e a magistratura precisam ser colocados no lugar deles, que aliás já é um lugar de destaque na sociedade. Mas o lugar que eles estão ocupando hoje, não. Nos humilhando, nos impondo uma verdadeira ditadura do seu pensamento e das suas vaidades. Chega, basta. A OAB precisa ter uma atitude proativa de efetiva defesa dos advogados. Aproveitando essa sua fala sobre prerrogativas, e você tocou num ponto aí também extremamente importante, diz respeito à prova da OAB. Hoje se traz à baila novamente a discussão sobre a necessidade ou a importância no que diz respeito ao bacharel em direito a se formar, ter que prestar ou não essa prova apelidada, na verdade, de prova da OAB. Qual o seu posicionamento sobre a prova da OAB? A prova da OAB é garantia da advocacia, do cidadão, que você vai ter um profissional habilitado. Não adianta. As pessoas reclamam, as pessoas falam, mas a prova da OAB trata de um assunto de um profissional essencial ao Estado de Direito. Você tem a prova da magistratura e do Ministério Público. Precisa ter a prova da ordem para habilitar esse profissional de forma coerente. Nós que lutamos muito pela modificação dos exames da magistratura e do Ministério Público, há muito tempo, até vemos com surpresa. O atual presidente do tribunal escreveu durante 10 anos que tinha que mudar a prova da magistratura, torná-la mais social, mais psicológica, mais filosófica, para ter um ser humano mais preparado. Nada foi mudado. Se privilegia a nota 10, a nota 9, que é uma pessoa que só decorou, e você não consegue avaliar um juiz e um promotor que goste de gente. Nós precisamos de profissionais habilitados na magistratura e no Ministério Público que gostem de apertar a mão das pessoas, que recebam advogados, sejam pessoas dinâmicas. Não o juiz que chega às duas horas e às quatro e meia vai embora. E depois o presidente do tribunal reclama que tem muitos processos. A nossa prova pode até se discutir em termos de qualidade, de conteúdo. Esse debate pode ser feito, mas ela é a garantia do Estado de Direito que nós vamos ter profissionais habilitados. Esta questão nos remete a outra, da proliferação das faculdades de Direito. Isso sim é um problema que a ordem também, infelizmente, acaba não interferindo. Eu tenho para comigo que a ordem tem que cuidar da fiscalização das faculdades. A faculdade só pode funcionar se a ordem der o parecer favorável. Nós temos hoje no Brasil mais de 1.200 faculdades, que não tem no mundo inteiro, já deve ter escutado isso. Não é discurso exclusivo meu. Mas o fato é que a ordem não tem preponderância nesse assunto. Inclusive, nesse aspecto, a gente poderia ter um pacto federativo que envolvesse Ministério Público e Magistratura, porque eles também interessam uma fiscalização das faculdades. Porque hoje, de fato, nós temos aí, em média, quase 2 milhões de bachareis que não ingressam no mercado. Claro que tem muita gente que não quer ser advogado, mas tem muita gente que deságua na prova e não passa e reclama da ordem. Só que a UAB, como ela não tem esse protagonismo, ela não consegue explicar esses temas para a nação. Precisa devolver essa imprecação do presidente da Câmara dizendo que não há autoridade moral para esse tipo de acusação da ordem. Aliás, ele precisa contratar um bom advogado, que também tem problemas sérios. Esta é a função da ordem. Sempre não aceitar esse tipo de situação e ocupar esse protagonismo até mesmo na questão das faculdades de direito. Interessante. Realmente, advogamos nessa mesma linha, a qualidade acima de tudo. E aproveitando a nossa oportunidade, dizendo aqui para o nosso telespectador, nós que estamos aqui na FIB, a única faculdade de direito de Bauru e região que tem duas notas sequenciais máximas no MEC e a única faculdade de Bauru e região que possui o selo OAB Recomenda é a faculdade de direito, o nosso curso de direito, melhor dizendo, aqui das faculdades integradas de Bauru, que é uma honra para nós estarmos aí pertencendo no quadro docente dessa instituição, como bem falado aqui pelo doutor Sergei. Outra situação que eu gostaria de debater é de te perguntar, na realidade, como você vê a influência da seccional paulista, você sendo eleito agora nas eleições dos dias 18, representando aí a advocacia de todo o estado de São Paulo, como é que você vê a importância da seccional paulista em face, por exemplo, aqui da nossa subsessão de Bauru? Qual é o impacto que a seccional causa em termos de proatividade dentro de uma seccional? Olha, se é verdade e é verdade absoluta que o marco regulatório desta estrutura toda da OAB parte da seccional, é ela que dá as diretrizes, até mesmo a inspiração. Você não pode ter uma subsessão que queira fazer alguma coisa diferente, enfrentar a questão do desrespeito, se você não tem essa inspiração na seccional. Isso é projeto. Você tem que ter isso como concepção de estado. Em primeiro lugar, a ordem tem que se enxergar como um poder de estado e não um poder auxiliar da justiça e muito menos querer agradar o tribunal. É justamente nessa força, nessa maneira diferente de não aceitar, por exemplo, que o Tribunal de Justiça de São Paulo nos imponha um SEJUSC, que é o Centro de Conciliação, que tira de forma vergonhosa o advogado dos fóruns, não aceitar a defensoria pública nos humilhando no convênio da Ciência Judiciária, explicando para o governador de São Paulo que a forma mais econômica exigindo o aumento da tabela, que ainda assim vai ser a forma mais barata e mais eficiente de atender o carente. São posturas inspiradoras para que a subsessão possa atuar. Este é o principal. E, é claro, dando apoio nas questões locais, questões de estrutura, onde o advogado possa desenvolver a tarefa, apoiando a estrutura física. Nós tivemos aqui a inauguração de uma casa nova, recente. Eu sempre apoiei as estruturas do Estado inteiro. Eu não represento uma revolução irresponsável. Por isso que nossa candidatura tem feito tanto sucesso, com modéstia à parte, pelo Estado inteiro. Os advogados do interior sabem que eu respeito muito as questões estruturais, mas eu quero o respeito de dentro para fora da casa também. E, para isso, eu preciso de uma subsessão conectada com essa nova era, que não mais fomenta o imobilismo, a burocracia dos cartazes. Você pega hoje a OAB estimulando os cartazes, como eu já disse aqui. Cartazes de corrupção, não, que não significam nada. A gente precisa ter uma ordem voltada para o advogado. Apoio nas salas. Tem um projeto nosso que é muito importante permitir que o advogado tenha um escritório funcional fora da subsessão. Além do apoio na subsessão, que ele possa ter uma estrutura de atendimento fora da subsessão com dignidade para que o cliente também possa ver que ele tem uma estrutura dele. Ele atende na subsessão se quiser, porque a ordem é do advogado e é para ele que tem que estar voltado. Mas também uma estrutura fora da subsessão para ele atender esse advogado. Essa estrutura a gente traz de Piracicaba que já funciona assim. Você tem uma sala dentro da ordem para os advogados atenderem quando quiserem seus clientes. A gente quer ampliar essa experiência trazendo para fora. Então tem muita coisa para fazer, mas se nós não retomarmos esse pilar de independência de respeito, pouca coisa a gente vai conseguir caminhar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. E aí, eu sou a Nath Graciano e seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Anota aí que esse é mais um curso nota 5 da FIB, gente. É isso mesmo, nota 5, nota máxima. E a FIB tem direito de bater no peito, meu bem, dizer nós. Acho que eu dei uma exagerada. Vamos voltar? Pode ser? A gente pode refazer direito agora? A FIB superou rapidinho os cursos tradicionais da região. Só tem professor fera. Isso sem falar nos convidados, né? Eles são escolhidos a dedo entre os que mais se destacam tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada. Por isso, o direito da FIB é cada dia mais procurado. Afinal de contas, nota 5 no MEC, cai do céu, né, gente? Bom, dizem que aqui na FIB, além dos professores serem bons no que fazem, eles também são muito bem-humorados. É verdade? É verdade. Os professores da FIB, além de muito comprometidos com a qualidade de ensino, são professores que são muito atenciosos com os alunos. E acredito que isso é uma das características que diferenciam o nosso corpo docente das demais faculdades de direito. Na região, é o único que possui recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil. Fruto de um trabalho muito bem desenvolvido e qualidade do corpo docente, da biblioteca e dos nossos alunos. Aqui na FIB, o time de professores é formado por profissionais de várias áreas do direito, o que ajuda o aluno a escolher melhor sua especialização. Se é tributário, trabalhista, civil, é muita área, né, gente? Eu acho lindo. Mais direito, mais cidadania. E é disso que o Brasil precisa. A melhor coisa de ter estudado aqui na FIB foi a progressão que eu tive durante esse tempo de faculdade. Muito conhecimento agregado, uma ligação direta mesmo com os alunos. Eu acredito que em relação à biblioteca, é muito rico. Eu nunca precisei comprar um livro que não estivesse na biblioteca. Aprendizado incomparável. Direito FIB merece uma curtida, hein? E se você quiser saber mais, é fibibauru.br ou deixe seu comentário aqui. Valeu, tchau, tchau! Música 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 Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Estamos hoje dialogando com o candidato à presidência da OAB do Estado de São Paulo, Dr. Sergei Cobra Arbex. Vamos voltar agora neste segundo bloco fazendo questão aqui, eu como advogado ligado à OAB na qualidade de advogado, gostaria de passar para o nosso telespectador alguns dados sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho aqui à minha frente um dado que foi, na realidade, passado pelo Instituto Datafolha, uma pesquisa que esse instituto realizou no ano 2014, onde ficou constatado que a OAB é a instituição de maior credibilidade do Brasil. Temos uma outra pesquisa agora de 2015, do dia 8 de julho de 2015, também do Instituto Datafolha, coloca a OAB como a segunda instituição em termos de credibilidade no nosso país. Em face desses dados, eu pergunto para o Dr. Sergei, qual é a sua visão, como você vê a OAB, uma vez você ganhando essas eleições no dia 18, como você vê a OAB em face do cidadão? Meu caro César, uma satisfação estar aqui, você já tinha feito convite há muito tempo, já de outrora, uma alegria estar aqui com você, conversando sobre o direito. O programa chama, se chama Direito é Todo Seu. A verdade é que o direito não chega no cidadão. A justiça é lenta, elitista, cara, distante, e isso reflete na advocacia, reflete na OAB, que lamentavelmente não tem uma postura altiva. Eu, com todo respeito, contesto essa pesquisa. E eu acho que ela se deve muito mais às outras instituições serem tão ruins que a OAB, acho que quando o cidadão vai escolher a múltipla escolha, ele vê quem está menos pior. Eu faço esse discurso com muita sinceridade, porque eu amo a advocacia e amo a OAB. Tenho 10 anos de dedicação à ordem. Eu quero que a ordem seja a maior instituição respeitada pelo cidadão, mas, acima de tudo, os advogados reconheçam isso. E a cidadania possa reconhecer que a ordem realmente ocupa esse lugar. O fato é que hoje todos não reconhecem o direito de defesa como algo responsável, não respeitam a advocacia como ela deve ser respeitada, e a ordem ainda aguarda esse respeito institucional pela tradição e pela lei que impõe essa liderança na sociedade civil. E pela história de muita gente que lutou pela democracia galardão que a ordem ostenta. Então, talvez, por isso, ainda tem esses números respeitáveis. Só que nós estamos perdendo essa condição ao longo do tempo. Pelo imobilismo, pela postura subserviente. Nós temos hoje na OAB nacional uma postura de acomodação com relação aos poderes, com todos os três poderes processados. Você tem uma ordem nacional que quer ser ministro do Supremo? Quer dizer, o presidente da ordem nacional quer ser ministro, quer ser juiz. Como é que pode o presidente da ordem ser juiz? Isso compromete a independência da ordem. Eu não sei como não impactou nessa pesquisa. Outra coisa, Estado de São Paulo, você tem uma ordem, cargo que eu postulo, e que se Deus quiser nós vamos ser vitoriosos. Não por mim, porque eu não tenho um projeto de poder. Porque a classe precisa de uma ordem presente. e a sociedade precisa, meu caro César. Não é só o advogado que pergunta cadê o OAB, que é uma das expressões mais utilizadas hoje em dia. Não sei como tem essa pesquisa. Porque todo advogado pergunta cadê o OAB. Mas não é só ele, não. É o médico, é o bombeiro, é o jornalista. Porque todos precisam de uma entidade que realmente seja protagonista, que realmente aponte problemas de corrupção, que tenha coragem de falar de segurança pública no nosso Estado de São Paulo, a gente tem chacina em São Paulo acontecendo, a ordem não se manifesta. Sabe por quê? Porque eles já se acostumaram a ser assim. Eles entendem que este é o projeto que se adequa à advocacia. A advocacia não pode se manifestar contra os poderes. Isso é radicalismo. Isso não convém à ordem. E a gente fica marcando o passo ao longo do tempo. Então, para mim, uma ordem de verdade é aquela que se manifesta sobre tudo e principalmente sobre a advocacia sobre a justiça. Hoje, o lugar que a gente tem não é o lugar adequado. Nós vamos conquistar isso com uma ordem realmente participativa que fale e atue nos grandes momentos da nação. Aí nós vamos ocupar as manchetes dos jornais, os principais canais de televisão. nós vamos conquistar esse respeito e vamos poder ajudar o advogado. Não como hoje acontece que os espaços são ocupados em anos eleitorais. Você sabe disso. Eu tenho uma história de participação na mídia. Sempre fiz isso lutando pelas prerrogativas. Por isso que eu conquistei a legitimidade e tenho o direito de questionar não a imagem da instituição que eu prezo muito, mas questionar esse mar de rosas que não é verdadeiro. nós não estamos bem. Isso é preciso admitir. Aliás, na medicina você só evolui quando você aceita o diagnóstico. Eu não quero uma ordem, uma OAB que venha com esses números para dizer está tudo bem. Olha só, somos reconhecidas como uma instituição maravilhosa e o advogado passa humilhação, fome e desrespeito todo dia e a sociedade não se sente representada. Então, eu só posso dizer que a gente tem que avançar. Vamos melhorar e muito essas pesquisas que falam da gente. Falando aí em pesquisa, eu vou ler um dado que eu tenho aqui. Na verdade, é uma notícia que foi dada em 2013 e depois eu quero te fazer uma pergunta. Pois não. Abre aspas. O portal G1 de Sergipe noticiou em novembro de 2013 um concurso público para o cargo de advogado para a empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe com salário bruto de R$ 969,44 por seis horas diárias de trabalho 30 horas semanais. Fecha aspas. Em 2013 nós tivemos vindo nessa sua linha que você está falando eu tenho esse dado aqui, essa notícia nesse portal aí um concurso público em Sergipe contratando advogados pelo salário de R$ 969,44 não desprezando valores não é nada disso mas sim a pergunta que eu te faço é em face dessa notícia qual é a sua reflexão? Você foi até Sergipe buscar uma informação de menoscabo da advocacia de um valor abaixo mas você não precisa ir para Sergipe não, vamos ficar aqui no estado de São Paulo você tem várias realidades como eu já disse e volto a dizer você tem um convênio da ciência judiciária que é algo tão importante praticado há décadas pela advocacia com esmero com dedicação a forma mais competente como já disse atender o carente é pela assistência judiciária e os nossos honorários estão lá embaixo abaixo da tabela da ordem como é que a gente pode conviver com essa situação e falar em instabilidade do sistema que é o recado hoje do projeto atual da direção da ordem dos advogados de São Paulo nós temos que combater o aviltamento de todas as situações nossas outra em especial que venha o encontro dessa matéria que você lê é a questão dos honorários dá para a OAB assumir de uma vez por todas que é o próprio poder judiciário que avilta os nossos honorários dá para ter essa palavra para de querer agradar e falar em família forense todo ano o judiciário no estado de São Paulo o presidente da OAB vai lá para agradar o tribunal de justiça sendo que o tribunal de justiça é o primeiro a diminuir nossos honorários isso não é radicalismo César isso é postura institucional porque senão a gente convive com um círculo vicioso que está sempre colocando para baixo o advogado que dá margem a um concurso público com este valor que é o que você falou não dá para desprezar aliás é parecido com o valor da anuidade da seccional são quase mil reais que é um valor caro e o advogado precisa ver esse valor revertendo para ele e para isso ele tem que ter no mínimo orgulho de estar pertencendo a ordem dos advogados do Brasil chega desta era volta a dizer da burocracia e do mobilismo este é um bom gancho para que a ordem de São Paulo se manifeste aliás toda hora surge algum assunto que a ordem pode se manifestar mas isso tem que ser feito com responsabilidade não é para entrar com a ação como fizeram recentemente contra as velocidades nas marginais só porque é ano eleitoral sendo que nunca nunca você teve um gesto da OAB em relação a qualquer direito da sociedade aliás marginais assuntos de trânsito que há muito tempo tem que ser abordados e não com o argumento que a OAB usou dizendo que o prefeito de São Paulo tinha que consultar a população prefeito não tem que consultar nada é a ordem que tem que se apropriar desse protagonismo e há muito tempo esclarecer que a questão de trânsito passa pela arrecadação das multas ou seja o Estado não se preocupa em poupar vidas coloca o radar onde a gente pode correr tem que colocar o radar para prevenir o acidente então a ação é ruim é despreparada e não tem esse protagonismo que a gente precisa isso tudo tem impacto no que você falou porque é um conjunto de somatório que leva a depreciação da nossa advocacia em face dessas colocações todas e voltando aí da importância da OAB em face do cidadão deixando um pouco a questão da advocacia das eleições eu também quero te falar te perguntar na realidade como é que você pretende ganhando as eleições no dia 18 de novembro representando toda a advocacia do Estado de São Paulo como é que você pretende levar a OAB mais perto do cidadão porque a OAB tem que estar perto do cidadão o cidadão tem que confiar mais na OAB como é que você pretende fazer isso de fato a gente vive uma dispersão social muito grande você nós tivemos agora recentemente as manifestações todo mundo foi para a rua desesperado César as pessoas não aguentam mais não tem uma instituição que caiba o respeito e é por isso que eu falei não numa maneira desrespeitosa da ordem mas se a ordem fosse nas manifestações recentes ela não seria aceita por isso que ela não participou porque sei lá chegasse não teria adesão da opinião pública nem como reconhecimento de uma entidade que luta pelo cidadão tamanho distanciamento por isso que eu falei aqui cadê o OAB é um bordão utilizado por muita gente essa aproximação ela é construída na base da credibilidade e da verdade nós precisamos ter dirigentes que não estejam preocupados com a sua própria popularidade o estadista é acima de tudo alguém que assume funções para contrariar interesses infelizmente hoje a ordem burocrática ela faz um papel igual aos partidos políticos com todo o respeito às pessoas que estão lá elas têm a mesma postura da política partidária de fazer acordos de não desagradar e a ordem na sua essência ela aponta ela critica ela sai à frente não reage ela se apresenta como protagonista assuntos toda hora aparecem delação premiada questões de impeachment são assuntos da natureza da ordem e não há um posicionamento e nem se diga que São Paulo não deve se manifestar porque as questões são federais isso está completamente errado São Paulo é a maior seccional do Brasil tem que falar sobre tudo inclusive com relação às questões morais hoje que o país passa é assim que você se aproxima do cidadão mas com coragem porque no primeiro momento o cidadão pode não gostar pode não entender mas com o tempo a credibilidade vai sendo construída porque a ordem se manifestou dessa forma e eles tinham razão este é o momento talvez dos mais ideais para o ressurgimento de uma ordem que se comprometa com o Estado de Direito com a democracia e contra a corrupção chega do cartaz se posicione e fale realmente o que está acontecendo nesse país nós vamos chegando aí ao final de mais um programa o direito é todo seu eu gostaria de agradecer a presença do candidato advogado aqui doutor Sergei Cobra Arbex e abrir aí os últimos minutos para as suas palavras finais olha eu quero dizer que nós estamos numa grande jornada convido a todos os advogados e advogadas que estão nos assistindo para dar esse passo esse gesto em direção à mudança está mais do que na hora de mudar você que não está concordando com tudo isso que está acontecendo vamos mudar a nossa chapa é a 14 representa esse número para eleger no Estado de São Paulo um novo projeto com relação a nossa história que a gente quer trilhar de mudança com responsabilidade e aqui em Bauru eu gostaria de pedir o apoio à chapa número 5 presidida pelo Medina e toda a sua diretoria é quem eu confio e que eu preciso para poder administrar também aqui em Bauru a história desta nova era de coragem e de alegria porque ninguém mais aguenta do jeito que está nós é que agradecemos as palavras as informações que dialogamos aqui com o Dr. Sergê sucesso na sua empreitada e me dirijo ao nosso telespectador dizendo mais uma vez que este programa é feito pensando em você é feito para você continue mandando e-mails para direitosseu arroba fibbauru.br obrigado e até o próximo e até o próximo